Boa noite, galera. Boa noite a todos. Olha, faltam cinco minutos ainda pra começar. Estou aqui em modo teste pra ver se tá todo mundo me ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo? Tô vendo que tem uma latência. Eu tô com o monitor que é do YouTube e eu tô aqui no monitor onde eu tô gravando e tô vendo que... Eu faço a mão assim, demora um pouquinho. Mas é isso. Vocês estão me ouvindo? Podem dar algum sinal de que estão me ouvindo? Wagner Concon, ouvindo bem. Cantou Gustavo Medley. Oi. Olá, Gustavo. Ada. Ada ou Ada? Ada. 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 De onde você é, Ada? Ada ou Ada? Olha, me desculpa se eu tiver... Composições, Carlos Rodrigues. Ok. Imagem, o que é, o que é? A gente tá esperando a galera chegar. De qualquer maneira, falta um tempo, né? Maria Filma, estamos aqui. Olá, Maria Vilma. Valdir Grilo, olá. Galera, essa é a primeira live que eu faço pelo YouTube. Eu não sou muito de fazer lives. Mas... Pra já dizer que tô muito contente, tem um monte de gente, uau. Eu gostaria de saber onde que se sabe Quantas pessoas estão... Ah. De 8 espectadores. 19 marcações. Beleza. Vem cá, de onde vocês são? Todo mundo do Brasil, olha, só pra falar, eu tô falando de Portugal, tá bem? Tô falando desde Portugal. Sul de Portugal. Eu tô mais perto do Marrocos. Tô do lado de Sevilha, Espanha. Tô mais perto do Marrocos do que não, do que Lisboa. Não, tô mais perto de Lisboa. Mas eu tô mais perto de Sevilha do que de Lisboa. Eu tô longe. Eu sei que tem gente de longe, mas longe é uma questão de referência. Longe tô eu. Recife. Pô, terra boa. João Moura, Sergipe, Sorocaba. Pua, São Paulo, Pua. Eu tô ok, eu tô ok. Islã. Bahia. Bahia é onde, Islã? Sou de Alagoas. Belo Oriente, Minas Gerais. Já toquei Belo Oriente, Minas Gerais. É muita gente. Que maneiro. Olha, pra minha surpresa, tem muito cantor. Quer dizer, pra minha surpresa, não, né? Rio de Janeiro. Rio Grande da Serra, São Paulo. Gerson BZ1. Tô vendo mal aqui. Rádio Mato Grosso Oficial. Maneiro, galera. Um monte de lugar. Muito legal. Muito legal. Sou de Manaus. Já toquei Manaus algumas vezes. Fiquei naquele hotel tropical. Espírito Santo. Ourinho, São Paulo. Também toquei em Ourinho, São Paulo. Boa noite, Lucas. Galera, que maneiro. Bom, espero que vocês estejam empolgados, quanto eu. Pedro Continentino. Grande pianista, Rio de Janeiro. Bento de Souza. Bento de Souza. Barueri. Bargem Grande do Sul. Olha, morei em Poços de Caldas, hein? Maneiro, galera. Pena que eu tenho que estar olhando pra cá. São oito horas da noite aí, né? Eu tô falando... Aqui já é dia 22. Aqui já é meia-noite. São todos cantores. Bom, eu tô vendo um pianista aqui que eu conheço. Tem instrumentistas aqui. Saulo Leite. Vitória. Também toquei muito em Vitória. Tem instrumentistas aqui. Pra minha surpresa, eu recebi centenas de mensagens de cantores. Centenas de mensagens de cantores. Nós tivemos mais de 600 inscrições. Um negócio insano. Mas eu ouvi dizer que, na hora do Vamos Ver, pouca gente comparece. Que é... João Moura. João Moura, eu sou pianista. Alexandre, eu sou compositor. João Moura, o que que você toca? José de Oliveira, Rio de Janeiro. Morei no Rio de Janeiro muitos anos. Maior parte da minha vida no Brasil, morei no Rio de Janeiro. Alexandra Alves, Alessandra Alves. Olha lá, Alessandra. Muito maneiro isso. Quero fazer mais. Tô muito empolgado pra gente começar. Tô muito empolgado pra gente começar. Muitos compositores. Alessandra também, do Rio de Janeiro. Bachista. Maneiro. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Daniel Diários. Olá, professor. Olá, Daniel. Pode me chamar de Pablo. Muito obrigado. Sou compositor. Toco música autoral com base popular. Boa. Deixa eu falar alguma coisa pra vocês. Algum de vocês sabe o que eu toco? Conhece meu trabalho? Só que só tô enrolando e já vou aproveitando. Sou compositora. Também sou compositora, beleza? Igor Silvaroli, boa noite. Daniel Duzé, boa noite. Por que isso aqui não tá entrando? Pianista, Henrique, pianista. Salve os compositores. Composto do aprendiz. Bem-vindo ao clube, rapaz. Somos todos aprendizes. Minha noite dois. Vamos dar um tempinho. Deve ser Jais. O que que é Jais hoje, né? O que que é Jais hoje, né? Jaraguá e São Paulo. Também toquei em Jaraguá. Alessandro, canta e componho. Maneiro. Aqui em Portugal a gente chama isso de canta-autor. Quem se acompanha e tal. E me diz uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem já tem disco gravado aqui? Bom, quem quer gravar, eu não vou fazer essa pergunta porque todo mundo imagina. Mas quem já tem disco gravado? Uau, três décadas. Estamos em 57. Eu tô gravando? Você tá gravando em estúdio, Alessandra? Canto rap. Islam, eu trabalhei com uma sala de dois. Que é, aliás, muito meu amigo. Muitos anos. Hoje nós temos um trabalho. Temos um trabalho juntos. E meu trio com ele. Estúdio. Qual estúdio no Rio? Andrina, Paraná. Igor Cibarão. Eu sou pagodeiro. Massa. Vamos dar mais uns minutinhos só, galera. Enquanto a gente vai vendo o som. Eu queria ter esse meu monitor mais próximo. Vou fazer uma coisa aqui. Peraí. Deve-me só um segundo. Um segundo. Um segundo. Beleza. Acho que melhorou aqui pra mim. Eu não olho tanto para o lado. Sou finalizando o trabalho. Sou compositor de músicas católicas. Você pode participar? Você já tá participando, rapaz. Seja bem-vindo. O que que são músicas católicas, né? São hinos. Quer dizer, os hinos são evangélicos, né? Se eu precisar de fantasia, música é amanhã. Eu precisar de ti. Ok. Dois discos só. Dois discos somente. Não é pouco, viu, rapaz? Dois discos. Agora, olha. O que que a gente... Dois discos. Sou completamente... Não. Beleza, galera. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente já, 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 já vai começar mesmo. Porque daqui a pouco começou você já. Diga-me uma coisa. Muito rapidamente. Se não for muito teclado. Por que que vocês estão aqui? Trabalho com músicas personalizadas, olha. Eu canto em evangélico, Alessandra, ok. Alessandra, você conhece Take Six? Dinho Barbosa, a galera tá dizendo que o áudio tá bom. O áudio tá bom pra vocês? Espero bem que sim. Sim. Gravar o meu tempo era muito difícil. Com as facilidades tecnológicas, ficou mais fácil. Porém, difícil de distribuir. Eu discordo de você, Luiz Cazé. A gente vai falar sobre isso, hein. Mas discordo fortíssimo. Luiz Cazé, eu tô cheio de cola aqui pra te dizer que é o contrário, hein. Olha, vou usar cola, galera. Eu preparei uma conversa, uma aula, assim, que eu considero bastante pertinente e interessante. É isso aí. Você tem quantos anos, Luiz Cazé? Quero aprender como gerenciar a neutralidade nas plataformas. Estamos aqui pra isso. Bom, galera, acho que... Olha, falta mais três minutos e a gente começa, tá bem? Tá bem? Como faço pra maximizar o seu vídeo? Rapaz, o meu vídeo, o meu vídeo sou eu que maximizo, ó. Eu tenho um botão mágico, o que que eu faço aqui, ó. Tá me vendo melhor? Boa noite, boa noite, Vicente. Eu quero após... Você quer botar a voz no mundo, olha. Você quer aprender a escrever música. Sou alfabetizado, mas ainda não tenho macete. Ok. Take six. Aquilo é barra pesadíssima, né. Bom, galera. Mais dois minutos, hein. Tem um atraso. Quando eu olho pro monitor do YouTube, eu tô à frente de você mesmo, literalmente. Não só porque eu tô quatro horas na frente. Ruth Santos, boa noite. Santíssimo. Tô animadaço, galera. Vai ser demais. Obrigado por terem vindo. Sou computador de vaginas musicais, incluindo sertanejo. Eu tô achando música pop, muito mais. Uau, muito bom. Como é óbvio, eu não vou conseguir ler todos os... Senão eu não faço nada a não ser ler comentário. Que por favor, deixe os comentários. Sou da era da fita magnética. Exatamente. É. Exatamente. 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 Galera, acho que são meia noite e dez. Vamos começar, né. Quem for chegar, vai chegando. Olha, dizer que tô super feliz. Vocês são a primeira turma do... Sou Música pro Mundo, tá? Esse é o workshop. Na verdade, isso é um programa que eu já vim desenvolvendo com os meus alunos particulares. Peraí, tá chegando mais gente. Pô, não para de chegar gente, ainda bem. Um programa que eu já desenvolvo com os meus alunos particulares. Tá? Parece que agora, assim, essa história, não sei se vocês viram, conseguiram ver alguns vídeos do Fita Demo, que era uma série de uma live que eu entrava, às vezes tinha duas pessoas, três pessoas, e eu bati o pé nisso toda quarta e sexta-feira. Aliás, eu vou continuar agora, a partir de semana que vem. Toda quarta e sexta-feira. Toda quarta e sexta-feira, nove horas da noite, aqui, cinco horas da tarde em Portugal. Cinco horas da tarde no Brasil. Beleza, galera, vamos começar. Eu sou o Pablo Lapiduzas e hoje a gente vai ver o seguinte, produza sua música em casa e publique nas maiores plataformas digitais do mundo em até 30 dias. Olha, de novo com adendo, produza sua música em casa, com o equipamento que você tiver à disposição e publique nas maiores plataformas digitais do mundo em até 30 dias. Tá beleza? E agora, olha, pra quem não me conhece, muita gente não me conhece, eu vou me apresentar muito rapidamente, tá bem? Eu sou pianista, sou compositor, sou professor, sou arranjador e sou produtor musical. Não é que eu sou produtor musical mais do que os outros, mas como a conversa hoje passa muito por produção, eu coloquei isso em destaque, tá bem? Sou autodidata, mas estudei também, estudei bastante. Aliás, fui formado na Unicamp, comestrado aqui na Escola Superior de Música de Lisboa. E falando em discos, vou apresentar aqui os meus filhinhos musicais, eu tenho cinco álbuns gravados, então todos nos Spotify, como vocês podem ver, mas também não abro mão do formato físico, atenção. O último álbum, esse que tá duplicado aí, que aliás aparece aqui duas vezes nos singles e EPs, é o que eu lancei na semana passada. Vamos falar sobre essa coisa de single EP daqui a pouquinho, que é super importante hoje em dia. Aliás, voltou a ser super importante. Tem um livro de partituras lançado também, aliás, com o prefácio de Edu Nubo. E, além de aulas particulares, eu ministro workshops, masterclasses, de piano, de harmonia, viajo o Brasil adentro, viajo o Brasil afora, viajo pelo mundo dando aulas. Adoro, porque é onde eu mais troco experiência, onde eu mais aprendo, na verdade, a verdade é essa, dar aula, trocar informação. Às vezes uma pergunta te dá uma volta, você fala, peraí, não tinha pensado nisso, né? E trabalhei com muita gente, muita gente conhecida, muita gente desconhecida também. Marcelo Dedois, Hermeto Pascoal, Edu Lobo, César Camargo Mariano, meu grande, meu primeiro grande ídolo, trabalhei três anos com o Alexandre Pires, fiz a turnê do Estrela Guia, foi o primeiro big, big stack com que eu trabalhei, era uma produção, era um negócio assim, o cara trocava três vezes de roupa. Sandrinha de Sá, minha amiga querida, fiz três temporadas com ela, Tony Garrido, Vitor Viglione, Eduardo Ducec, Lenine, Joana, Hamilton de Holanda, Tangos e Tragédias, a cantora portuguesa maravilhosa, Maria João, César Mota, Luiz Melodia e a saudosa Beth Carvalho. Gravei em muitos estúdios, olha, esse sou eu gravando meu álbum em Aberde, meu segundo álbum foi gravado aí, nessa sala dos Beatles, gravaram tudo. Esse piano aí, galera, é o piano que foi usado pra gravar o Let It Be. É Let's Create Studios, esse órgão era do Steve Wonder, um estúdio em Nova York. Esse é o Sonic Temple em Parma, onde eu gravei meu último álbum. É lindo esse estúdio, muito equipamento analógico, com a minha galera, com a minha turma aqui em Portugal, esse é o produtor dos meus discos, Johnny Schobach, meu trio, Clint. Tocando e produzindo pelo mundo e gravando. A bênção que a música me deu de poder viajar, puta merda, eu desde molequinho sempre quis viajar, assim, tinha um globo e falava assim, vou pra tal lugar, vou pra tal lugar, muito antes de me tornar músico. Depois que eu cresci, eu vi, pô, meus pais não tinham dinheiro pra viajar, me deram tudo, mas não tinham dinheiro pra viajar, assim. Ainda mais no Brasil, né, aqui da Europa é mais fácil, né. E aí eu virava aeromoça, ou eu, bom, eu achava outro jeito. E a música me levou pra tudo quanto é lado, assim. É maravilhoso você poder viajar pra tocar, né. Pra já você faz turismo, mas agora falando sério, é maravilhoso, porque você tem outra percepção, outra percepção do que as pessoas, né, tem relação à sua música, com o que elas sentem, e tudo, por exemplo, sei lá, na Coreia, as pessoas demoram três segundos pra começar a bater palma depois que a música acaba. O que pra mim era um troço muito, não era constrangedor, mas era meio agoniante, assim. Demorou só no terceiro show que eu fui cair a ficha de que, não, é isso mesmo, né. Argentina, olha, por acaso nasci em Buenos Aires. Sua música pro mundo, minha música pro mundo, espero que é de vocês também. os leve, se é que já não levou pra tudo quanto é canto, e vai levar, que é só a gente querer, galera. Essa é a minha estrada aí, aliás, Campinas, eu moro em Campinas, em Rio. Essa é a minha estrada, quando eu digo uma estrada assim, é a minha jornada que eu fiz, que eu continuo fazendo agora que a pandemia vai acabar aqui, e outro dia, numa live alguém falou assim, ah, mas é fácil você ficar falando de gravar de casa, de produzir, você ter uma, bate numa experiência, né. E aí eu preparei uma coisa pra que vocês achem que isso é pra todo mundo, galera. Isso é pra todo mundo, saca só. Eu sou Lídia Muzafir, tenho 86 anos. Pablo Lapiduzas é meu professor, e eu posso dizer sem sombra de dúvida que se não fosse ele, nada disso aconteceria, porque com seus ensinamentos, com seu incentivo, as coisas aconteceram. Tenho quatro CDs gravados, em casa. Fui premiada no Festival da Rádio MEC, com o prêmio de melhor música instrumental. Os meus CDs estão na Spotify, Deezer e outras plataformas, e isso pode acontecer com qualquer um. Então eu deixo aqui a minha dica pra você, se você quiser, você pode. Não há limite de idade, não há limite de nada. Vocês vêm por mim. Meu nome é Adonis de Souza, sou aluno do Pablo Lapiduzas, graças a sua mentoria, onde eu vi a grandiosidade da oportunidade que nós temos hoje de gravar em casa. E mais, colocar os meus temas nas prateleiras onde estão os meus ídolos. Eu sou o João Barreto e esta minha experiência de gravar em casa começou quando já tinha alguns temas trabalhados. Descidi trabalhá-los melhor com o meu atual professor Pablo Lapiduzas. Utilizei um computador muito antigo que tinha cá em casa e isso não foi um impedimento para eu gravar os meus temas. Um produtor musical acabou por ouvir essas minhas músicas e graças ao facto de eu ter gravado em casa com o material que podia, terei agora no final do ano a possibilidade de gravar um álbum nas condições ideais, num piano de cauda, num estúdio e com pessoas a trabalhar na minha música também. Olá, meu nome é Adrien e eu sou um Pabla Estudente. Então, eu estou muito ansioso para fazer esse EP e gravar isso no Spotify e iTunes e tudo assim. Mas isso não vai acontecer em qualquer estúdio ou qualquer estúdio, eu só vou gravar isso aqui, sabe? Então, isso vai ser muito legal. É isso aí, galera. Vocês viram, vocês ouviram um monte de buzina? Isso aí é Nova Delhi, na Índia. Aliás, eu vivi na Índia três vezes dando aula na sua Anabumi Academy, conheci o Adrien lá e depois ele virou meu aluno particular. É um barulho de buzina infernal. Mas vamos lá, olha só. Sabe aquela coisa de Facebook, de Instagram e de qualquer rede social que a gente só coloca aquela foto, melhor foto que a gente tem sempre? Sabe essa coisa? Então, essa apresentação minha, é claro que eu esqueci um monte de coisa, mas eu, como é óbvio, vou me apresentar para vocês, tenho que colocar o que eu fiz de mais relevante, de mais significativo na minha carreira, né? E acho que está ali, com certeza. A gente nunca coloca os nossos erros e defeitos, igual a foto de, como chamam aquilo, selfie, né? Exatamente igual. Mas eu esqueci de colocar uma coisa que eu vou comentar com vocês, que é uma coisa que acabou sendo uma coisa benéfica, que mudou minha vida, mas, saca só, está vendo essas duas fotos aqui? Essa foto de cima é de um 747, a cabine de um 747, por acaso viajei muito nesse avião aí, que dizem que é muito confiável, porque tem volante, os novos, os manchas, os novos não tem mais. Olha a quantidade de botão que esse, esse, esse negocinho tem. Embaixo, eu fiz umas contas rápidas, só para comparar, tem mais foto no botão de baixo, tem mais, tem mais botões ali na foto de baixo, que é o estúdio de gravação, mas, saca só que é o seguinte, é um estúdio pequeno, porque tem a mesa, você vê pela mesa, que é uma mesa, não é uma super mesa, entendeu? Não é uma mesa de 100 canais. Então, é um estúdio, é um estúdio médio, mas com um monte de botão. E é isso para dizer o seguinte, eu, apesar de ter produzido, já ter produzido muita gente, produzido gente conhecida, produzido gente desconhecida, enfim, não importa, muitas horas de estúdio, e detalhe, ter tocado teclado com muita gente, muitos de vocês sabem que geralmente, por regra, o tecladista, ou pelo menos era, era o cara que mais detém a tecnologia, né, aquele cara que, pô, liga o laptop, que não sei o que, sequenciadores e tal. Mas eu, eu como subiência de formação, sempre tive um pouco, eu, eu, tipo, sabe aquelas pessoas, é, sabe aquelas pessoas que têm medo de falar inglês, que, que, que não consegue, que tenta, que tenta e não consegue, vira o ano e fala assim, não, eu vou emagrecer, eu vou parar de beber, eu sei lá o que, eu vou aprender inglês, e a pessoa até para de beber, para de, para de comer, mas em inglês fica, bom, eu tinha isso, só que eu tinha isso com um botãozinho, não com inglês, que me viram, eu tinha isso com um botãozinho, tinha isso com tecnologia. Então, repara só, é, produzi muita coisa, mas eu, tipo, terceirizando, maquiando, as minhas pré-produções de casa, não sei vocês, mas as minhas pré-produções de casa são, eram todas feitas com, sei lá, fotobuf do Mac, ou, sei lá, gravava uma ideia e não sei o que, não usava um sequenciador, não usava um lógico, né, nos dias de hoje isso é absurdo, né, mas enfim, é absurdo sendo eu um músico profissional e produzindo, né, atenção, e o que que aconteceu, eu ia levar, eu tinha 46 anos, há dois anos atrás, 44, é, 44, 33 para 44, que eu nasci em novembro, eu, eu estava com a minha vida e isso ia seguir reto, mas aí o que aconteceu, veio a pandemia, né, eu estava em Moçambique, estava em Maputo, Moçambique, depois eu toquei em Israel, e depois eu fui, fui para o Brasil buscar a minha filha, em fevereiro, minha filha e a mãe dela, que foram passar férias lá, também fiquei um tempo lá visitando os meus pais, enfim, na hora de voltar, a pandemia me pegou, a pandemia, bom, a pandemia pegou todo mundo, né, a pandemia, diga-se, passagem me fragilizou, né, não falo outra palavra com F, mas que a live é fina aqui, mas me pegou de surpresa, não conseguia voltar, os voos foram adiando, só consegui sair do Brasil no dia, no último dia da pandemia, as fronteiras iam fechar, enfim, um caos, meus concertos todos cancelados, minhas geeks todas canceladas, produções canceladas, eu comecei a ficar preocupado, parecia clima de guerra, né, bom, acho que todo mundo deve ter passado por isso, e o que aconteceu? No meio desse caminho eu recebo uma chamada de uma, de uma importante diretora aqui em Portugal, me convidando para compor a trilha sonora para uma série que ia passar na RTP. A RTP, galera, para quem não sabe, rádio, televisão portuguesa, é como se fosse uma espécie de rede globo aí no Brasil, é muito, apesar de estatal, muito vista, muito popular, e, enfim, e não era qualquer série, era Herdeiros de Saramago, era uma série super maneira, assim, sobre, enfim, sobre o escritor José Saramago e sobre os escritores que ganharam o prêmio que leva o seu nome, e eu aceitei, primeiro porque quatro episódios iam passar no cinema, e meu sonho sempre foi escrever música para cinema, e nunca deu certo, e aí, bom, juntei meu sonho, minha vontade de escrever para o cinema, minha vontade de escrever para a televisão, com a necessidade, porque os meus concertos todos cancelados, e aceitei, bom, falei, ó, tô no Brasil, vai atrasar um pouquinho, não, não, tudo bem, tá tudo meio estando barra, mas, olha, precisamos disso aqui para a data X, beleza, bom, começo a contactar estúdios, aí consigo embarcar, volto para casa, começo a contactar estúdios, né, e os estúdios todos fechados, até na Europa fechou antes, então, de repente, eu me vi numa situação onde eu quase liguei para a graça, para falar, olha, não vou conseguir fazer a situação assim, e eu até não ia me dar mal, não ia me sair mal, porque ela, né, uma situação ímpar, tal, mas eu pensei bem, eu ia me dar mal, sabe por quê? Porque um outro compositor produtor, um outro compositor que detivesse a informação de gravar em casa, sabe, isso não é nenhuma novidade, atenção, 25 anos já se faz isso, ia levar isso, ia levar esse dinheiro, ia levar, e eu falei, não, eu vou ter que fazer, e fui dando minhas cabeçadas, fui dando minhas cabeçadas, fui dando minhas cabeçadas, e liguei para um, e comprei um curso de outro aí, e não sei o quê, mexe com logic, pá, 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 e eu tenho, tenho ainda um equipamento muito limitado na minha casa, como eu disse, até porque eu não investia nisso, porque eu também não precisava, não precisava não, não queria, tinha essa versão, os botõezinhos todos, e de repente, veio um clique aí, porque aquilo começou a acontecer. Quando eu vi que eu tinha que fazer, que eu aceitei fazer, não tinha mais escolha, e eu resolvi fazer, e aquilo foi, aquilo foi me empolgando, mas foi me empolgando num outro nível, porque é como a pessoa que não se fala inglês, de repente tá se comunicando em inglês, de repente, sei lá, arrumar namorada em inglês, de repente viagem, tá tudo certo, lê um livro, vê um filme, e aquilo começa a acontecer, e aí você começa a ficar cheio de força, né? E aí o que aconteceu? A trilha, assim, Bodexapartinha, muito bonita, e a trilha, ela foi, ela foi indicada como prêmio no Brasil que o Prêmio Profissionais da Música, que é uma espécie de Grammy brasileiro, vamos dizer assim, né, vagou a coisa do Prêmio Sharp, então ficou o Prêmio Profissionais da Música, que aliás é um prêmio que homenagei, que premia altos compositores, altos intérpretes, altos compositores de trilha, altos, enfim, então é um prêmio com muito prestígio, e aliás, se não me engano, foi a primeira série não brasileira a concorrer à série pra TV, então foi, assim, foi uma coisa que aquilo me deu um, falei, uah, peraí, aquilo, sabe, veio uma transformação na minha vida, porque eu pensei, peraí, essa transformação, essa transformação veio através do quê? Vem através de conhecimento, vem através de, né, e aí conhecimento foi uma coisa que eu fiquei pensando, repara, a gente tá aqui trocando ideia, daqui a pouco a gente vai entrar num conteúdo, né, de conhecimento, e repara só, o conhecimento não é caro, o conhecimento é barato, mesmo você pagar um curso, o conhecimento hoje é barato, a informação é barata, agora sabe o que não é barato? Não é barato, é a transformação que isso provoca, que pode mudar a tua vida, isso mudou a minha vida, então, de repente, repara só, de repente, eu me vi numa situação onde eu falo assim, ó, peraí, sou um produtor completo agora, porque eu tinha tudo, eu componho, eu arranjo, eu escrevo, arranjo, eu não sei o quê, eu, eu tenho um bom olho, assim, pra produção, sou um performance, uma modéstia parte muito bom, e faltava isso, e de repente eu começo a ver que, opa, peraí, isso aqui tá acontecendo, e o mais louco é que no meio desse caminho todo, paralelo a esse meu processo que aconteceu em 2020, durante a pandemia, os meus alunos começam a gravar, e os meus alunos começam a botar as músicas no Spotify, eu começo o curso da informação, peraí, que é uma ficha, peraí, quer dizer, gravar de casa é possível? Bom, eu sabia que era possível, mas passa a ser realmente possível, e mesmo com o equipamento que você tiver, com o equipamento que você tiver, eles vão falar sobre isso, literalmente com o equipamento que você tiver, e eu falo assim, peraí, isso aqui, e aí começo a mapear por que que ia acontecer isso, por que que se fazia isso, e falo assim, peraí, eu tô, eu tô criando aqui um, 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 quando eu dou aula de piano, por exemplo, ou de harmonia, de harmonia sobretudo, eu falo assim, é um, é um gráfico muito simples, o que tocar, como tocar, imagina, só o sete, o que tocar, o que tocar, né, tá ali no papel, tá ali no som, como tocar, como que eu vou distribuir, né, pra quem é músico, sabe que você pode tocar um acorde de diversas maneiras, e aqui foi a mesma coisa, né, o que fazer pra você gravar de casa, e como fazer, e disso veio, assim, falei, uau, peraí, se eu, se eu, se eu me ajudei pela minha transformação, se eu ajudei, é, 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 os meus alunos que queriam gravar, todo mundo quer gravar, na verdade, né, o Joãozinho, você viu o Joãozinho, ele ainda foi, foi, acabou sendo premiado, quer dizer, premiado, assim, né, ele, 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 por conta dele ter gravado, porque ele era, não vou gravar, não sei o que, grava, por ele ter gravado, um produtor, um produtor, aqui em Portugal, ouviu no Spotify, claro que fizemos chegar até, ele falou assim, mas aqui é incrível, vamos, vamos gravar um, um full álbum, ele tinha feito um, um EP, né, com cinco músicas, vamos fazer um full álbum, banco tudo, quer dizer, né, repara, isso, 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 isso trouxe muito, muito, muito benefício para a vida dele, né, isso realmente mudou tudo, e aí comecei a mapear, falei, peraí, temos aqui um, temos aqui um programa, né, e aí, repara uma coisa, todo mundo me pergunta o seguinte, aliás, falando sobre, sobre felicidade, né, falando sobre a coisa do gravar, outro dia me falaram assim, não, mas é que música, não, ninguém, eu vi um senhor aí no Brasil, que eu não vou falar o nome, é, ninguém precisa de música, não, precisa de vacina, né, eu fiquei pensando, pô, precisa de vacina, claro, precisa de vacina, é porque falou assim, a música não vai mudar a vida de ninguém, precisa de vacina, e eu fiquei pensando assim, pô, mas eu não sei fazer vacina, não, eu sei fazer música, e pensando em mudar a vida, eu, eu, por exemplo, lancei meu disco semana passada, aquilo mudou minha vida, mudou minha vida, né, felicidade, aquilo é um filho, né, pô, um disco, o disco teve um bom feedback, os números do Spotify subiram muito, eu, que legal, as pessoas falando que gostaram muito de ouvir aquilo, eu falei, pô, mudou minha vida, quer dizer, para mudar a vida de alguém, eu tenho que primeiro mudar a minha vida, né, se eu conseguir mudar a vida de meia dúzia de, meia dúzia de cinco aí com a minha música, eu tô muito feliz, né, já que o vacina não sei fazer, e aí, todo mundo, ah, mas como, durante as lives, né, mas, mas peraí, como que você gosta de gravar em casa, gravar, gravar, como que se grava? Repara só, repara na frase que eu soltei nos últimos, sei lá, dois meses, né, olha, vamos ler junto aqui, ó, produza sua música em casa e publique nas maiores plataformas digitais do mundo em até 30 dias, produza sua música em casa e publique nas maiores plataformas digitais do mundo em até 30 dias. Repara, tem três coisas em amarelo aí, produza, grave, né, grave com chip de produtor, né, produza, crie, enfim, englobe todos os processos do que é uma feitura de uma música. Publique, né, vamos falar sobre isso já. E 30 dias, é porque 30 dias é até uma maldade, porque é muito mais rápido do que isso, na verdade, é só apertar um botão, a gente vai chegar lá. Agora, esse mistério de gravar, repara, tá vendo essa flechinha aí? Aqui? Não, aqui, esse mistério de gravar, repara só, em última instância, o que é fazer um disco? Vamos resumir assim, pra minha mãe, pra minha mãe, que não tá me vendo, mas se fosse pra minha mãe, mamãe, olha só, escolhe uma canção. Galera, escolhe uma canção. Tô falando aqui, nada demais, né? Escolhe uma canção, uma canção que tenha a ver com você, se não for uma canção original, né, se não for uma canção tua, uma coisa que você se identifique, tal, tal, pré-produção, não sei o que, enfim. Bom, grave essa canção. Corrige eventuais erros dessa canção, que vamos chegar lá, vou falar sobre isso, que se chama, no fundo, editar. Mix essa canção, masterize essa canção, pumba, publica essa canção. Só, quer dizer, isso é o que fazer. Poxa, uma hora da manhã aqui em Portugal, pra eu falar isso, isso não faz muito sentido, na verdade, né? Quer dizer, todo mundo quer o que fazer, né? Mas repara uma coisa. E o que não fazer, galera? E o que não fazer? Você sabe o que não fazer? Eu vou fazer aqui uma espécie de jogo, tá? Pra já, esse trocar o chip, primeiro é trocar o chip músico por um chip produtor, que você, é pra você enxergar todo o processo de uma outra maneira, né? Porque quando a gente tá com o chip de músico, né, isso é uma brincadeira que fala do chip do músico, a gente tá muito concentrado na performance como um todo, e tem tantos outros aspectos da música, tão importantes pra que ela vá pra frente, vá pra fora, né? Que... que acho que a gente... a gente... vale a pena. Vamos dar uma olhada aqui. Ok, vamos nessa. Olha só. Eu mapeio o seguinte, sete erros fatais que te impedem de gravar teu disco. Fatais, tá? Então nós vamos fazer aqui uma... vamos fazer um exercício, né? Pra ver se a gente se identifica aqui. Sete erros fatais e no final a gente vai fazer uma pequena reflexão, tá bem? O primeiro, vê se você se encontra aqui. Nossa, eu já ouvi tanto isso. Minha música não é boa o suficiente. Isso soa familiar pra você? Isso soa familiar? Minha música não é boa o suficiente, né? Deixa eu te contar uma coisa. 44 mil, galera, 44 mil músicas, 40... não falei 4 mil, falei 44 mil músicas por dia, sobem, como é uma obra em média, no Spotify. 44 mil. Aí eu te faço uma pergunta. Você acha que o critério é artístico? Você acha que esse senhor aí que eu coloquei essa fotografia, ele fica ali... o trabalho dele é falar assim... essa música é boa, essa música é boa... é ótimo, não é ótimo não, não é o critério, galera, é técnico o critério é 16-44 o critério é capinha tá no padrão, o critério é só esse é técnico, não é artístico sabe, o critério não é artístico e a música, a música tem que ser boa pra você se a música é boa pra você, esquece essa história será que ela é boa o suficiente não tem essa ela tem que ser boa pra você, se ela é boa pra você nós já temos aí a matéria-prima você já tem a matéria-prima todo o resto, sabe então se você se encontra nessa situação não sei se é boa o suficiente, claro você pode ter uma situação que fala, bom dentro do meu repertório, não sei se essa é o carro-chefe ou não sei se essa vai entrar pro disco isso é válido, eu já descartei ideias, tá tudo certo mas essa insegurança de comparação isso não, aliás eu mapei aqui nessa primeira pergunta eu mapei três três sub-perguntas que é o seguinte a primeira coisa não é nenhum conselho é quase uma ordem assim, ó não na hora de gravar não pense assim, ó ah deixa eu ver o que tá fazendo sucesso esse pensamento é loser esse pensamento ele é destrutivo esse pensamento é um pensamento que vai enterrar vai enterrar a tua carreira você pode até gravar mas com esse pensamento não entendeu? porque você tem que ser na verdade você tem que ser original você viu aquele monte de viagens ali no início que eu mostrei isso me trouxe uma experiência entre tantas outras que é o seguinte você quer falar pro mundo e o mundo pode ser o Brasil e o mundo pode ser a sua cidade você quer falar pro mundo fala no teu quintal e pra falar do teu quintal com teu com teu print fingerprint é só você vai ter então quer dizer não se preocupa com essa com essa coisa não sei o que também não se preocupa com o seguinte quando que eu estarei pronto? deixa eu te falar deixa eu te contar uma coisa não vai estar pronto nunca ixi o Horowitz falava isso o Rubinstein quer dizer grandes grandes músicos não vai estar pronto nunca portanto grave e depois outra questão assim letal sobretudo pros instrumentistas bom e não só cantores também eu não toco tão bem quanto fulano eu não toco tão bem quanto fulano então deixa eu te contar outra coisa eu como ouvinte não como produtor se for pra ouvir você tocar tão bem quanto fulano eu vou ouvir fulano eu não vou ouvir você porque não interessa ah eu não toco tão bem não é o quão bem você toca não é o quão bem você toca vamos supor que isso fosse medível claro vamos supor que nesse quadradinho aqui essa casinha aqui japonesa tá todo o seu talento todo o seu talento toda a sua musicalidade toda a sua técnica tudo, tudo, tudo todas as ideias seu repertório tá tudo aqui tá vamos supor que a minha esteja aqui ou não vamos supor que a minha esteja aqui de repente as suas ideias são muito mais interessantes não interessa as suas ideias são aqui não interessa o quão grande essa caixinha o quão bem você toca interessa se você consegue me contar uma história com essa informação que você tem porque grandes artistas às vezes contam altas informações com pouca técnica com pouco com pouco recurso às vezes mecânico mas simplesmente ter uma ideia original então quer dizer não é o quão bem você toca de novo é o que você faz com esse quão bem tá pra começo de conversa é isso que eu queria falar sobre o não toque também sobre fulano tá vamos seguir deixa eu beber uma água aqui como Jacques Figueiras alguém conhece Jacques Figueiras? vamos seguir aqui galera opa vamos ao vivo né não tenho dinheiro não tenho dinheiro bem-vindo bem-vinda sou a familiar não ter dinheiro sou a familiar deixa eu te contar uma coisa deixa eu fazer uma enquete aqui pra você quanto custa vamos inverter quanto custa um carro bom depende né quer dizer você pode aqui na Europa aqui na Europa eu compro um carro por 100 euros 100 euros são 700 reais e também vou ali no estande da Mercedes e pago 100 mil euros pago 200 mil euros como é óbvio não há nenhum problema quanto custa uma casa também depende né um barraco custa muito pouco uma casa classe média custa X uma mansão não sei o que a casa do Cristiano Ronaldo quer dizer depende né quanto custa sei lá uma guitarra um microfone quanto custa um microfone você tem microfone chinês igual que o Manu usou pra gravar um piano e pra ter sua música chamada a atenção e você tem um Neumann de sei lá 6 mil euros então quer dizer quanto custa né quanto custa fazer um disco alguém pode me dizer quanto custa fazer um disco depende também né então pra todas essas coisas tem um depende só que tem uma coisa um carro a não ser que você ganhe que estou seguro que te dê um carro vai sempre te custar alguma coisa que seja 100 euros 700 reais uma casa também vai te custar sempre a não ser que seja uma herança a não ser que seja dada vai custar uma guitarra e uma bola de futebol e uma bola de futebol um disco um disco não um disco pode custar zero como os que eu andei fazendo agora você quer ver uma coisa mesmo que eu radicalize olha eu vou radicalizar tá bom eu vou pro eu vou pro tô com dor de barriga eu vou pro banheiro vou levar o laptop vocês não levam a mão não tá eu sento no banheiro continuo minha live no banheiro isso é incrível né vou com a minha live no banheiro e aí com o meu celular eu gravo um assobio enquanto estou no banheiro tá enquanto estou no banheiro ainda eu dou uma editadinha ali no band lab não sei o que não tá 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 não sei o que tá o edito ficou muito longo deixa eu fazer um fade aqui no final esse reverb meu banheiro é pequenininho aqui embaixo deixa eu fazer um deixa eu fazer um botar um reverb de catedral vou lá mexer um reverb um pouquinho tal e tal aí dou uma masterizada maquiada afinal de contas tô no celular mas eu coloco em 244 tem minha música tem minha música tem minha música preciso de uma capinha né bom ali mesmo sentado no banheiro tinha uma foto do azulejo entro ali num canva qualquer foto qualquer programa da vida aí paintbrush paintbrush sou velho escreve assim é conserto para subir e dor de barriga vou ali na trator e pá 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 vou dizer uma coisa minha próxima live é quarta-feira antes de quarta-feira eu subi uma música isso porque é uma música eu subi um single poderia ser poderiam ser dez músicos poderiam ter um álbum cheio quanto custou? Zero ah mas é um exemplo muito ruim não é um exemplo muito ruim não é um exemplo bom pra caramba porque é um exemplo verdadeiro ah mas eu toco violão faz a mesma coisa não precisa ir fazer violão fazendo cocô tocar violão fazendo cocô mas você pode tocar violão aqui no banheiro onde for e você grava da mesma maneira isso você ativa o microfone melhor melhor isso é uma outra história mas quer dizer isso não custa nada você faz um álbum se você quiser você grava um EP vamos tratar de um single você faz uma música que depois é só replicar a custo zero você grava uma música a custo zero se você quiser esse terceiro erro né ah mas essa que vem do segundo eu não tenho dinheiro então não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro pra quê? pra gravar um disco quando você grava um disco em estúdio não tem dinheiro pra gravar em estúdio grava em casa outro dia me falaram assim pô mas você gravou em Abbey Road você gravou no Electric Lady você fica falando por aí pra gravar em casa eu falei não 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 eu fico falando por aí pra gravar vai gravar no estúdio é melhor ser rico com dinheiro porque pobre com doenças vai pro estúdio no Steinway no caso de um pianista né mas não tem dinheiro grava porque o que não pode é você ter a música pra gravar ter uma aspiração de gravar um sonho de gravar com muita gente e não gravar porque não tem o dinheiro porque aí nunca vai ter também né quer dizer você pode fazer assim que é uma posição bastante já há muito tempo as pessoas fazem isso e pedem olha pra cima e pedem que talvez caia ou junte mas de repente a música que você tem hoje pra gravar e tá esperando o dinheiro daqui a dois anos essa música não faz mais sentido não é que não faz mais sentido eu olho pros meus primeiros discos lá atrás e gosto muito mas uma coisa é você ouvir tua música lá atrás que você fez outra coisa é você ficar esperando ficar esperando ficar esperando e aí música é como fruta né aquilo apodrece também então quer dizer mas peraí eu falei falei não falei nada é possível gravar de casa ah mas eu não tenho equipamento por onde vocês estão me ouvindo vocês estão me vendo por onde por um computador então você tem equipamento você tá me vendo por um computador ou até mesmo por um celular você tem equipamento você tem equipamento não mas peraí eu tenho equipamento mesmo que você não tenha instrumento eu vou falar que você tem equipamento não mas peraí mas no estúdio deixa eu te falar uma coisa no estúdio onde você acha que você grava no estúdio você grava no computador ah mas como eu abro e-mail não tô falando agora pra alguém que não entende nada disso tá bom você baixa uma coisa multitrack multipistas gravador multipistas e você tem o seu por onde gravar outro dia me falaram assim ah não mas eu só vou gravar uma pista eu só vou gravar tocando violão solo e eu falei olha mesmo assim você baixa o multipista gratuito multipista famosos pro tools multipista famosos logic que eu uso no endo cubês e tal tal agora todos tem quatro rodas tem motor tá todos fazendo a mesma coisa tem alguns que são gratuitos reaper é gratuito você não precisa nem piratear um logic um no endo você pode pegar um reaper são todos iguais todos fazem a mesma coisa e eles não somente gravam eles gravam depois eles tem as ferramentas de edição eles tem as ferramentas de mixagem eles tem as ferramentas dos plugins de masterização aí depois você fala assim ah não mas eu como não tem dinheiro como não tem equipamento pra ninguém gravar eu quero gravar por exemplo como me aconteceu tive que gravar cordas pra 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 ver o Saramago pra série tive que gravar cordas que a diretora pediu em dois episódios cordas ela queria ouvir aquela sonoridade tive que gravar então pra quem é mais leigo uma orquestra pô eu não vou gravar numa trilha que depois que eu vou sendo premiada eu não vou gravar aquilo com som de teclado ruim de cordas que aquilo fica meio assim até dá dependendo do que você quer mas porque eu queria queria uma simulação real de cordas eu queria cordas verdadeiras mas eu não tinha como trazer músicos pra cá nem ir pro estúdio sinfônico então baixei gratuitamente BBC Symphony Orchestra que o programa custa mil dólares a versão cheia quarenta e nove dólares a versão mais barata que é igual mesmo som só que tem menos articulação pra quem toca corda sabe do que eu tô falando só que tem uma versão que é gratuita mas mas por que a empresa faz isso a empresa faz isso e muitas fazem porque elas querem criar usuários detalhe que a gente só fala usuário usuário de droga e usuário de tecnologia né porque é isso mesmo querem te viciar naquilo querem falar assim isso aqui é muito bom vem cá prova um pouquinho e você vai ficar adicto àquela empresa a vida toda e é verdade então você você uns você pega de graça depois você começa a produzir você compra outros e é isso então você vai ter equipamento bom gratuito isso é maravilhoso você vai ter equipamento gratuito quer dizer então vem falar que não dá pra gravar de casa não dá pra gravar de casa e mesmo assim ah mas eu sou pianista eu quero gravar com som de piano então você vai pro estúdio mas eu não tenho dinheiro então você faz que nem meu aluno você tem um piano e aí vai ter que se virar com os microfones não mas eu não tenho piano eu não tenho teclado então olha só grava com teclado e depois faz uma maquiada com bons samples com não sei o que ah mas não fica igual bom eu sou pianista claro que não fica igual mas eu faço uma prova aqui com vocês eu mostro gravações e capaz de 99% de vocês engolir que um teclado é um piano um sample é um piano depois o seguinte depois o seguinte na história da música Sting em 85 Kenny Kirkland o Sting em 85 era a geek mais famosa do mundo tá eu em 2006 abri a turnê do Sting com Marcelo D2 no Rock in Rio fizemos alguns concertos antes dele eram 78 pessoas viajando para três caras no palco era uma coisa em 85 então aquilo devia ser muito mais você acha que o Kenny Kirkland não podia ter um piano um piano para cada música se ele quisesse podia tocou com teclado Rússio Ferrande Wagner Tiso ou seja na história da música muitos da música fonográfica muitos bons pianistas excelentes músicos famosos gravaram com teclado então quer dizer dá dá para fazer né vamos seguir ah esse é maravilhoso um pouquinho galera depois deixa eu só falar uma coisa aqui que eu esqueci essa coisa de ao vivo olha eu estou com cola é para me auxiliar mas vou ver se tem algum comentário enquanto isso enquanto eu bebo água eu esqueci de uma coisa muita gente galera muita gente muita gente muitos músicos profissionais tem medo tá tem medo de gravar às vezes tá muitas vezes quando vão gravar trava porque estúdio estúdio é frio acondicionado não sei o que isso é normal beleza muita gente tem medo de gravar só que o seguinte olha só quando você grava da sua casa você não tem esse problema mas e qual a vantagem além de não ter esse problema de gravar da sua casa é sacar como você pode gravar da sua casa por exemplo se você vai ter que gravar com clique porque você vai ter um como se diz se você vai gravar com clique porque você vai ter que gravar com clique porque vai ter outro músico que vai ter que tocar junto ou você vai tocar depois então clique põe a música no grid acho que todo mundo sabe sabe bem sobre isso ah, não vai no estúdio clique então faz o seguinte vai estudando com clique você tá na sua casa ah, eu gosto de gravar descalço tocar descalço então já estuda descalço quer dizer o mesmo setup aqui que você tem aqui pra você gravar você já vai se acostumando com ele estuda de fone toca descalço por causa usa pouca luz ah, vou ter que tocar lendo vou ter que tocar sem ler então estuda sem ler tá outra coisa fundamental que me aconteceu agora pra um disco que vai sair agora em novembro pela Biscoito Fino é o seguinte muitas vezes na hora de gravar mesmo em casa tá aquela travadinha pra eu gravar parece que tem um sensor assim, uma lupa assim, olhando pra você e fala assim vai gravar né então o que acontece você tá aí na sua casa e hoje em dia como eu não lembro quem foi que falou aqui peço desculpas se foi o Jário Pereira não alguém falou que é o seguinte não, mas na minha época era rolo o rolo era caro galera a fita de rolo era cara e aquilo ia gastando então o que que você faz você com um multitrack multipista digital você grava pá, grava pá deixa tudo gravado vai estudando e gravando vai estudando com gravando porque vai que você tem a sorte tem uma epifania uma sorte uma iluminação naquele take tá gravado isso já me aconteceu isso quer dizer isso é uma coisa incrível pra gente pensar tá bom vamos seguir agora opa você acha que pra gravar um disco é necessário ter uma gravadora você acha que pra gravar um disco é necessário ter uma gravadora bom se você é daquele que acha que vai ver o senhor da gravadora engravatada e fala assim vem cá que eu vou te tua música é muito boa nem ouviu porque você não gravou olha, tua música é muito boa ouvi dizer você vai ser um sucesso nós vamos tocar muito na TV na falecida TV vem cá, vem cá e vou gravar e vou produzir vou te bancar pra isso vou bancar a banda depois eu vou colocar tua música no Spotify acabou, galera isso não existe mais entendeu porque repara só a divulgação da música a distribuição da música tá tudo isso hoje tá na mão do do artista da gente do independente eu tenho quase certeza que somos todos independentes aqui antigamente você precisava da gravadora porque gravar era caro porque mixar era caro pra caramba masterizar era caro pra caramba porque havia poucas máquinas ninguém tinha as máquinas as geladeiras os amplificadores os amplificadores os localizadores os limites físicos ninguém tinha aquilo só gente rica sei lá mas ninguém tinha aquilo em casa hoje em dia a gente tem tudo virtual prensar pra quem tem menos de 20 anos prensar, galera prensar pegar um disco pegar a master e levar pra fábrica pra aquilo virar um disco físico aquilo era caro distribuir imagina num país como o Brasil aquilo era caríssimo era muito caro sacou? então quer dizer hoje em dia não hoje em dia tá tudo tá tudo na nossa mão quer dizer hoje em dia você pode fazer um single hoje em dia tá tudo na nossa mão e antes tinha uma coisa o tal do Jabá galera, lembra? já ouviram falar do Jabá? né? pagar pesado pra rádio que antigamente pra você acontecer tinha tá na rádio e na televisão de preferência no Faustão também na novela tinha todo aquele esquema eu ainda peguei enquanto sideman de artistas conhecidos essa coisa sei lá, com o Alexandre Pires puta música entrou na novela puta música vamos tá no Faustão era um esquema que hoje em dia não tem mais o Jabá morreu o Jabá virou gestor de anúncios do Facebook virou Google Advertising isso mudou e está na nossa mão entendeu? então quer dizer você não precisa da gravadora pra nada né? cinco ixi esse eu vi tanto ninguém vai ouvir minha música sua familiar ninguém vai ouvir minha música agora deixa eu te falar uma coisa como você acha que os anúncios do Fita Demo os anúncios do que eu fui falando os anúncios do Grave Sua Música em Casa chegou até você porque a gente procurou pessoas que estavam com essa necessidade a gente foi atrás quer dizer isso é Jabá? não isso é pagar muito pouco porque hoje em dia a boa notícia é uma notícia que continua o Jabá mas a boa notícia que isso é tão baratinho ou seja você pode se conhecendo o jogo empurrar sua música pra frente presta atenção você pode com pouco conhecendo o jogo e empurrar sua música pra frente pra isso um conselho que eu dou é e nem conhece tão bem é conheça bem o Facebook e conheça bem o Instagram então assim mas o que esse cara tá falando? conheça bem o Facebook conheça bem o Instagram não, mas eu não gosto de Facebook eu também não gosto de Facebook Facebook pra músicos aliás galera um pedido músico não pode postar foto de bebê músico não pode postar foto de picanha músico não pode postar foto de cachorro no teu perfil talvez que saia tudo bem na tua página de músico não faz isso porque uma foto de bebê tem muitos vídeos muitos likes muitos views uma foto um vídeo bem produzido da tua música vai ter menos então quer dizer tem que conhecer e essas palavras não são minhas tem que conhecer o bem o Facebook pra você poder jogar esse jogo isso aqui repara vocês estão até aqui a gente tá trocando informação espero estar conectando com todos vocês isso aqui foi através do Facebook do Instagram quer dizer foi através das redes sociais então a sua música pode sim andar pra frente o orgânico como fala o alcance orgânico ele morreu por quê? porque o Zuckerberg lá e toda a equipe dele sacaram que o grande negócio tá nisso tá na promoção da música dos anúncios dos produtos ele fala opa aqui que nós vamos ganhar dinheiro então não vamos soltar tanto o orgânico não vai andar tanto porque tá isso pra te dizer que de última se você ninguém ouve sua música você tem como fazer ouvir sua música depois tem uma coisa eu acho que já não é mais uma questão de humildade ou de autoestima baixa achar que ninguém vai ouvir sua música porque repara somos quase seis bilhões e meio de pessoas na terra tá batendo sete quase ninguém ouviu sua música você criou um troço um algoritmo que é odiado por todos esse sim vai ficar rico eu fiz uma música que ninguém gosta tá então quer dizer isso não 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 sempre vai haver um nicho pra tua música tá sempre vai haver um nicho pra tua música isso não depois tem uma coisa muito importante um artigo do New York Times um jornal americano muito importante isso que eu vou falar que é uma pesquisa que foi feita que virou um artigo chamado os meus mil verdadeiros fãs né hoje em dia quando a gente fala mil fala assim mil é tão pouquinho mil mil amigos no Facebook mil amigos você não conhece mil pessoas quem conhece mil pessoas aqui ninguém conhece seus mil amigos então seus mil verdadeiros fãs se você conectar com esses seus fãs estamos falando disso porque você fala que ninguém ouve sua música se você conectar realmente o que é conectar realmente imagina galera vocês estão pra lançar uma música tá bem e aí vocês conhecem seus fãs vocês tem uma base de fãs ali na sua fanpage vocês galera olha eu vou estar soltando uma música em daqui a um mês olha esse eu percebo tá já já falamos sobre isso esse eu percebo mas olha só eu vou soltar aqui só pra vocês a versão original que eu fiz aqui no telefone que eu gravei a versão original quer dizer hoje temos tudo tão assim tão perfeito que eu se eu sou fã sei lá sou fã do Tigre Ramazian pianista armênico eu adoro se ele publica uma coisa dessa dizendo assim olha isso aqui é a versão original ou sei lá se um cantor qualquer aí coloca uma versão original de uma coisa que ele fez eu vou achar o máximo entendeu olha só o Tico Ri um pianista de jazz muito famoso que morreu esse ano início desse ano ele não passou durante a pandemia ele fez lives diárias da casa dele só pra curtir só pra tocar trocar experiências não sei o que eu quando comecei a tocar piano o Tico Ri era uma coisa assim ainda mais no Brasil que se tinha acesso aos discos se tinha que portar um vinil e aí era caro então copiava do vinil pra fita cassete se passava a informação era outra era difícil chegar hoje em dia eu tô vendo o Tico Ri tava vendo o Tico Ri numa live da casa dele então quer dizer você ter essa relação com seus fãs e aí lá mil fãs verdadeiros se você vender pros seus mil fãs verdadeiros cem reais por ano cem reais por ano são menos de oito reais por mês cem reais por ano em show em disco em camiseta em financiamento coletivo se você vender cem reais pra mil fãs verdadeiros não vale a tua mãe tá minha mãe não compra nada meu então não vale a mamãe nem a tia você tem cem mil reais cem mil reais só dos seus fãs repara só então quer dizer ninguém vai ouvir tua música tem mais a ver com atitude perante promover tua música do que com ter feito uma coisa tão estranha que ninguém gosta tá bem seguindo opa medo da pós-produção medo da pós-produção né vamos lá o que é pós-produção muita gente vocês lembram pra quem na minha geração vai lembrar que quando a palavra masterização dava medo masterização uau masterização mixagem mixagem também mas masterização era um troço que dava medo por quê porque a masterização era caro por quê porque as máquinas eram físicas as máquinas eram muito caras eram importadas e outra coisa havia muita demanda e pouca gente capacitada pra fazer isso o que acontece lei de mercado fica caro então você mais uma razão você precisava das gravadoras pra fazer isso hoje em dia deixa eu te falar uma coisa o que é pós-produção né muita gente às vezes fala não gravo porque vou saber mixar o que é pós-produção pós-produção é editar mixar masterizar ah mas editar o que é editar deixa eu te contar uma coisa você grava lá no banheiro a voz do violão você grava o violão tá lindo você fez um take lindo inspiradíssimo a dor de barriga te levou pra lugares incríveis só que o último acorde você errou você vai fazer tudo de novo não você pode até gravar um segundo take ou você pode gravar só aquele acorde e depois você cola isso é edição a grosso modo edição é isso é juntar uma voz do mesmo a música é juntar a voz da primeira vez que você gravou no take 1 com o take 2 tem esse pedaço aqui que tá aqui outro dia alguém me falou mas isso é antiético eu falo assim hã? não, não é antiético antiético é outra história antiético é você em música antiético é você de repente é sei lá dizer que uma música é tua e não é tua ou tocar uma música no andamento que você não vai conseguir tocar na gravação ao vivo fazer um playback ao vivo isso mas editar a gente até na música clássica o Glenn Gould o grande pianista canadense fez isso num documentário editando tudo das variações Goldberg então quer dizer não é por aí tá bom? hoje em dia ou seja você edita mix e masteriza sozinho portanto isso também não é outro impedimento ah e o equipamento pra isso é naqueles multipistas gratuitos tá bem? por último meus queridos amigos não saber que você pode sozinho da sua casa subir a sua música pelas plataformas digitais não subir que você pode sozinho da sua casa subir a música pelas suas plataformas digitais que acho que é a grande pergunta da galera como que sobe né? deixa eu te falar uma coisa tá vendo ali na frente do Spotify tá assim publicação publicação distribuição que de novo opa o que que acontece publicação distribuição antigamente imagina num país como o Brasil pra já o custo da prensagem era caro a prensagem era caro fazer 5 mil copas então era caríssimo tá? o custo da distribuição imagina o disco é feito na zona franca de Manaus ainda hoje acho e tem que ir pra Porto Alegre num caminhãozinho quantos discos você independente teria que vender pra pagar o caminhãozinho pagar a marmita do caminhoneiro lá do Manaus pra Porto Alegre porque acredita se quiser ia de caminhão tá bom? não valia então você quer dizer isso tinha que ser por uma gravadora que ia trazer discos de todo mundo e o teu no bolo tá? então quer dizer por isso que antigamente pra você distribuir uma música você precisava da gravadora pra você publicar uma música como meu amigo falou no início você precisava da gravadora hoje em dia você não precisa da gravadora porque hoje em dia a distribuição física morreu a distribuição ficou digital hoje em dia você aperta o botão e puf você não precisa mais você não precisa mais de ninguém você faz sozinho as gravadoras tentaram elas jogaram mal esse jogo mesmo a MP3 elas tentaram lutar contra em vez de elas desde o início tivessem feito o que fizeram agora elas acordaram tarde e a indústria fonográfica despencou né com repara tudo é histórico com o advento dos home studios né a democratização do home studio ter ficado barato e ao mesmo tempo o fim do disco físico porque atenção até pouco tempo atrás você podia ter um caminhão de equipamento na tua casa você podia ter viver num estúdio mas no máximo na humildade você ia pegar a matriz a master pra quem não sabe o que é mas não lembra é um CD queimado com as músicas que você gravou com ISRC dentro pra quem não sabe a gente já vai falar sobre o que ISRC e dentro do sovaco e correr pra fábrica pra prensar hoje em dia não detalhe a mesma matriz quando você faz um disco digital é uma encruzilhada quando você chega aqui no final da encruzilhada a master a master do disco como o disco foi feito digitalmente a master é digital mas tanto ir pra fábrica pra fazer o disco físico quanto só subir no Spotify é com a mesma master com a mesma matriz então você não precisa mais dessa plataforma editais você sozinho você sozinho na sua casa consegue distribuir sua música e agora eu vou propor um pequeno exercício eu vou propor um pequeno exercício eu tô vendo aqui tô com atraso nos comentários depois de ver esses estúdios você com certeza vai me ensinar a gravar com o meu desktop e ganhar o mundo beleza Daniel galera negócio seguinte vamos vambora olha só publicar um vídeo no facebook de uma música e gravar um álbum um single vai gravar a mesma música num vídeo no facebook tá um vídeo no facebook onde todo mundo publica e não tem nenhum problema você pode fazer você pode fazer isso eu faço isso não há nada de errado em publicar no facebook ou gravar um single e subir nas plataformas digitais o que que é mais perene o que que é mais sólido atenção você grava um um vídeo tá que ele é muito legal e tal mas quem garante que aquilo não acaba o facebook pode acabar ah não o facebook não vai acabar nunca semana passada deu uma patinada aí duas semanas atrás e atenção vocês lembram do orkut o orkut acabou mas space tá com morte cerebral decretada aquilo ainda tá vivo mas aquilo já foi ninguém usa mais quer dizer e depois você grava um vídeo e aquilo na timeline vai embora e depois pra você mostrar pra um produtor pra você mandar pro sesc ou pra você pra rádio olha eu tenho um vídeo lá na timeline se você for na minha página ou um disco e o que que é mais perene o que que é mais sólido repara só vamos pegar um exemplo histórico aqui Beatles Sgt. Peppers tá ele foi feito em 66 tá bem foi feito em 66 66 aí 25 anos depois ele virou CD como um passe de mágica saiu do vinil da bolacha e virou CD beleza galera saiu daqui 25 anos depois foi pro digital foi pro digital e daqui a 25 anos sei lá daqui a 25 anos não sei qual vai ser o formato hidrogênio congelado você vai sentir o suvaco do Paul McCartney no Sgt. Peppers tão avançado que aquilo o Sgt. a mesma gravação foi porque ela é sólida ela é perene e tem uma coisa sabe quanto custa gravar subir um vídeo no Facebook gratuito sabe quanto custa subir a música no Spotify gratuito e pode a gravação pode ser gratuito com o seguinte detalhe que ninguém se liga quem sobe um vídeo pô mesmo vídeo tô adorando fazer um vídeo quem grava um vídeo grava um áudio ao mesmo tempo se você tomar cuidado com um áudio muitas vezes a pessoa não toma cuidado e grava sei lá MP3 bota no formato MP3 ou muitas vezes vem junto mas dá pra você separar o áudio ou dá pra você ter o cuidado se o áudio for em 16 bits por exemplo você aquele áudio daquele vídeo depois você pode separar se você gostou do que você tocou aquilo pode virar um disco ao vivo eu tenho um disco ao vivo na África do Sul com o meu trio foi uma gravação muito boa que a gente gostou muito do que a gente fez vamos lançar quantos discos maravilhosos foram feitos ao vivo né da história do jazz então na história do rock do pop nem se fala tá bom galera então isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente muitas vezes vocês sem sem perceber estão cometendo esse entre aspas esse erro de achar que não tá fazendo uma coisa e tá fazendo outra quando na verdade você podia estar fazendo a mesma coisa ou seja gravar uma música só que subir em outro lugar ou subir até nos dois lugares tá bem olha só então é o seguinte galera não é sobre equipamento sobre saber gravar sobre a falta de produtor a falta de dinheiro o papa a chuva que só chove não é nada é sobre na verdade só mudança de atitude né sei lá quebrar com velhos paradigmas de que você precisa da gravadora de que você tá esperando a pessoa certa te ouvir de que você não sei o que quando na verdade você precisa só ter uma ideia interessante você só precisa ter uma ideia interessante sacou e aí minha pergunta é o seguinte vocês conseguiram se identificar nesses erros conseguiram se identificar nesses erros em algum deles né aqui tem ao lado eu coloquei assim um músico no controle de todo o processo e só um pensamento que hoje em dia a gente tem todo o processo na nossa mão e de novo eu falo assim galera mudar o chip o chip do pensamento de produtor né olha estamos com 79 pessoas aqui eu recebi mais de 600 mensagens 600 mensagens muitas das pessoas que estão aqui com perguntas e relatos de gente que não sabia como gravar que não sei o que muita gente que fala assim pô se eu ouviria minha música um rapaz muito querido aliás falou assim isso na segunda-feira se eu ouviria pra quinta-feira 253 músicos que eu tenho você consegue ouvir eu falei olha pra quinta-feira acho que não dá tempo não mas talvez pra próxima semana quer dizer eu recebi muitas perguntas e muitas mensagens queridas e etc e eu falei que ia responder quando a live acabasse mas eu tinha falado do programa mas eu agora quero inverter eu quero eu fazer cinco perguntas pra vocês tá bem eu quero fazer cinco perguntas pra vocês primeiro gostou desse isso de alguma maneira de novo mexeu no chip você falou peraí meu set aqui tá errado eu tenho que dar uma mudada nisso isso é a primeira coisa que eu quero perguntar depois é o seguinte se sente mais preparado pra gravar um álbum você se sente mais preparado pra gravar um álbum visto que você pode gravar de casa visto que você não precisa de um milhão de dólares visto que visto que visto que tá eu não vou ter tempo pra ver os comentários agora vou ver daqui a pouco que eu chamo de programa que no fundo é um programa né mas esse novo pensamento você consegue ver como esse novo pensamento pode te ajudar a gravar sem você precisar nem do quilo de dinheiro nem da dor de barriga quer dizer você consegue idealizar isso essa é a pergunta mais legal você se sente empolgado você se sente empolgado porque eu galera eu quando fiz eu quando fiz o o o o saramá quando tava naquele processo de descobrimento e quando os meus alunos começaram caramba daqui a três dias vai estar no spotify fiz o precebo não sei o que você isso aí é isso que na verdade isso é transformador né como eu já falei lá atrás isso tem um poder absurdo né então se você tá empolgado e depois o seguinte eu recebi um monte como eu falei um monte de pedidos pra tipo vem cá você pode até você pode fazer um playback falei não não é ideia mas você pode produzir eu falei olha eu sou produtor e posso produzir sim mas não é ideia aqui aqui uma outra conversa aqui eu quero que você produza sua música eu quero que mas você quer me ajuda pra gravar o seu álbum o seu EP o seu single então olha só pra você que respondeu as cinco perguntas eu tenho um convite esse é o REC esse é o meu programa gravar em casa publicar pro mundo esse é o programa que eu já venho utilizando com os meus alunos particulares que agora a gente devido a essa demanda de gente que quer gravar e quer gravar a gente abriu o curso é o seguinte galera são aulas semanais ao vivo online via zoom são dez aulas tá são dez aulas mais suporte semanal além das dez aulas mais dez aulas de apoio pra cada uma dessas aulas seria como se fossem vinte encontros né todo o material em pdf três super mega blasters aulas bônus gravadas que eu já vou falar e uma aula de boas-vindas gravada que é dada por mim só pra vocês terem conhecimento do programa todo aí de uma maneira mais tranquila né e a aula é o seguinte que elas são cinco módulos tá são cinco módulos estão divididos da seguinte maneira pré-produção três aulas ou seja nós vamos ver desde o início como a escolha de repertório é qual a instrumentação que você vai usar de acordo com o que você tem de equipamento de acordo com o que você tem a disposição pra gravar se alguém se você toca mais de algum instrumento se alguém vai poder gravar via sua casa ou se vai gravar à distância tudo isso é possível atenção né todas as questões de pré-produção pra deixar tudo no gatilho pro passo dois que é o gravando que é vamos montar o set montar o set o setup né pra você gravar de acordo com o que você tiver de equipamento então ah não tem equipamento vamos ter uma lista de equipamento gratuito ou seja a ideia aqui que você não tem que investir um centavo a não ser que você não tenha computador e celular e aí realmente eu vou dizer pra você que não dá mas tirando como né acho que talvez todo mundo que tá aqui tem um celular ou um computador tá feito nessa aula nós preparamos o setup inteiro vai ter um acompanhamento semanal e na aula seguinte vamos gravar aquela canção que foi escolhida ou seja é praticamente um passo é um passo a passo de produtor também que eu vou dar pra quem fizer o curso depois a famosa pós-produção que são as aulas mais técnicas mas atenção não é um curso pra quem quer ir lá embaixo com relação a mixagem de masterização até vai ter uma aula bônus sobre isso mas aqui é pra você que tem medo de como que eu edito como que eu mixo como que eu masterizo você você vai aprender a fazer a cirurgia plástica na sua própria performance você vai aprender a de repente ah como que o ouvinte vai ter que ouvir minha música qual que é a minha referência minha referência é uma referência sei lá de música sertaneja minha referência é do jazz minha referência é da música clássica o reverb que vai ser usado como qual vai ser o tratamento sonoro que a tua música vai estar isso vai estar na mixagem e na pós-produção aula final marcialização que é o polimento final e colocar a música no formato ela subir na aula 4 que é a aula de publicar que é uma aula única tá bom essa aula é uma aula que a gente vai tratar de algumas questões legais tá repara só e esse todo mundo tem CPF né todo mundo aí no Brasil tem CPF você confiaria se o CPF foi um estranho você confiaria se o cartão de crédito foi um estranho né que acho que a resposta é não então por que que você confiaria o seu ISRC um estranho ISRC é o CPF da sua música então quer dizer isso só que a maioria das pessoas não sabe então a gente vai a gente vai tratar disso nessa aula e nas considerações finais também todas as questões legais enfim pra você de uma vez por todas não ter ou seja um curso completo de produção tá as três aulas bônus repara uma coisa o curso foi montado sobre três estruturas uma estrutura que é da nossa a estrutura de tocar a estrutura do arranjar a estrutura performativa a estrutura do músico da música uma estrutura técnica uma estrutura técnica tá bem que vai tratar da mixagem da materialização e uma estrutura que ninguém fala em curso nenhum praticamente que é estrutura legal o que você faz com um publisher como que você grava uma música que não é tua você pode gravar você pode gravar mas você vai ter que pagar ou não então quer dizer tem um monte de atalhos isso vai ser uma entrevista com o Yannick Jame que é um um francês um executivo francês que trabalhou pra Universal Europeia muitos anos é um é um é um dono de uma de uma de uma publisher aqui ele é um publisher aliás aqui em Portugal e eu e eu fiz propus a entrevista uma aula na verdade pra explicar um passo a passo de o que que o músico tem que saber fazer pra não ser enrolado do que que o músico tem que saber fazer pra também ter o processo de todos repara isso aqui é uma cadeia de montagem tá bom uma cadeia de montagem de um carro vai até o carro sair andando uma cadeia de montagem de uma música o produtor ele tem que saber todos e hoje em dia a gente de casa consegue ter todo esse controle né e depois eu vou dar um uso completo de harmonia funcional você vai harmonizar até o vento vai aprender a harmonizar vai aprender a fazer arranjo com a questão da harmonia vai compor através de bases harmônicas ou seja aquela coisa que andam vendendo por aí progressões de acordes prontas pelo amor de Deus né tem que conhecer harmonia um músico tem que conhecer harmonia conhecendo ou não tem que conhecer harmonia tocando ou não pra vocês cantores tem que conhecer harmonia esse vai ser um curso completo de harmonia que eu vou dar tá bem aí o seguinte já fez as contas de quanto tudo isso aqui poderia custar né vamos ver dois cenários um cenário é você contratar um professor nesse primeiro cenário eu fiz as contas aqui são 20 aulas as 10 aulas as 10 aulas dos módulos mais as 10 aulas de acompanhamento são 20 aulas um preço básico de um professor bom no Brasil tá de bom pra excelente uma média honesta de 200 reais só que nós temos 4 mil reais 4 mil reais em aula tá bom depois de 3 masterclasses com 3 excelentes masterclasses eu coloquei aqui a 500 reais orçamos muito baixo porque na verdade é uma coisa online não é presencial a 500 reais nós temos um total de 500 5.500 reais 5.500 reais em aula é dinheiro pra caramba 5 mil reais em aula depois um cenário 2 é um cenário de você entrar no estúdio você vai contratar um produtor musical você vai 6 horas de estúdio 6 horas de estúdio é apertado tá a 150 reais e pagar como é óbvio mixagem e masterização que isso é sempre por fora estamos falando de 3.900 reais 3.900 reais por música um discuchê são 39 mil reais meu Deus do céu né claro que você pode fazer pacote você vai ir pagar 30 mil e vai ficar bom 30 mil um carro né quanto você acha que vale pra você realizar o seu sonho de ter um disco agora quanto você acha que pode valer isso e detalhe tem uma outra pergunta que eu vou te fazer quanto você poderia ganhar se começar a sear um da sua casa gravar pra outros outros discos então começam você começa a gravar como músico como segmento sei lá você toca piano você vai gravar no disco de fulano porque você da sua casa consegue gravar né hoje em dia isso já é assim há alguns anos mas a pandemia acelerou isso quem grava de casa tem esse job tem esse trabalho a mais e detalhe agora é o seguinte produzir pra outros artistas porque se você você aprende a produzir a sua própria música se você consegue gravar na sua casa se você consegue entender o passo a passo se você consegue gerar um SRC pra sua própria música você consegue gerar um SRC pra outras pessoas como eu faço então hoje eu produzo da minha casa discos pra Biscoito Fino aliás vai sair dia 30 de novembro pra Biscoito Fino que tem um mega estúdio numa itália no Rio de Janeiro quer dizer o jogo mudou e você com essa ferramenta isso realmente uma ferramenta transformadora porque na verdade não se trata só de você não se trata só de você como que se diz não se trata só de você produzir pra você se trata de você produzir pro mundo né então o REC pros meus alunos particulares é uma outra história pra essa primeira turma o REC vai custar 997 reais 997 reais esse é o valor cheio do REC só que o seguinte como essa primeira turma pra quem tiver aqui no workshop o workshop vai fornecer o Hotmart vai fornecer um desconto de 300 reais 300 reais no curso ou seja o curso vai custar 697 ou parcelados no cartão 67 reais 67 reais tá 2,26 por dia eu não sei quanto custa uma coxinha eu sei que no aeroporto uma coxinha é cara mas um numa padaria é beira uma coxinha né você vê que eu tô por fora dos preços do Brasil né na verdade não talvez num cafezinho né eu tô por fora dos preços do Brasil 2,26 dá pra comprar uma coxinha aqui na Europa mas 2,26 reais talvez não quer dizer isso na verdade pra você gravar um disco e ainda produzir outros artistas pro resto da sua vida quer dizer isso sim como eu tô falando galera isso você fala assim pô isso é barato né isso é barato isso é barato aqui eu não tô eu aqui eu não tô cobrando um preço de um produtor eu tô cobrando um preço de um professor porque enquanto professor olha eu estudei a Unicamp a Unicamp foi gratuita pra mim né tudo bem paga imposto mas a informação a informação a educação ela deve ser ela não deve ser tão cara é diferente de um produtor de um disco é diferente como eu me posiciono quando sou o produtor de um disco portanto repara isso pode ser a informação de novo ela é barata como ela foi pra mim ela é barata mas ela pode ser extremamente transformadora tá bem e tem uma coisa agora eu não tô falando como professor como professor não existe isso como produtor como produtor a relação produtor artista imagina que você é um artista e seu produtor ela é uma relação que ela tem que ser boa pros dois fazer um disco é quase um casamento então tem que ser boa pra você tem que ser boa pra mim pode ser como já aconteceu de numa relação produtor-artista aquilo não bater porque o produtor tem uma ideia e o artista tem outra então isso pra mim não vale nada não vale nada você fazer o curso começar a fazer o curso e não tá infeliz achar que não vai gravar e não pegar o seu diploma ah sabe qual é o seu diploma o diploma é você fazer os módulos todos e ir no Spotify buscar o seu nome e dar play então se você não vai ter esse diploma eu te devolvo o dinheiro porque não me interessa me interessa o que me interessa que você fique empolgado como eu fiquei empolgado com o Saramago ou como eu tô empolgado aqui com você tentando conectar tentando falar assim caralho vamos fazer isso vamos gravar teu disco como eu gravei os meus discos como agora eu vou gravar de casa não tem dinheiro pro estúdio vamos gravar disco aqui ah e tem dinheiro pro estúdio grava em estúdio e todo o resto repara isso aqui é um home production então todo o resto você fica e você passa a produzir por outros artistas então portanto se isso não for uma coisa que realmente vai mudar a tua vida depois de um mês de aulas você achar que não vai acontecer isso tem uma garantia incondicional você não precisa nem me dar de satisfação que isso não me interessa não me interessa que você conte pra todo mundo que isso mudou tua vida e que enfim que o rec ande sozinho com boca a boca ok então essa oferta vai valer até amanhã de hoje agora aí detalhe tem uma coisa galera como eu falei pra aquele rapaz que eu não conseguia ouvir 253 músicas numa semana enfim e tem outra coisa não é um curso gravado então num curso gravado se eu tivesse 80 alunos tá tudo bem porque eu ganho dinheiro se eu tivesse 600 pessoas se inscreveram e entraram 90 90 pessoas se inscreveram se 90 pessoas quiserem clicar eu ia ganhar dinheiro mas eu não posso porque na verdade se as aulas forem gravadas se fossem gravadas tudo bem mas as aulas são presenciais então em uma semana eu não posso ouvir 90 músicas em uma semana você vai vamos discutir vai ser quase um trabalho de comprodução porque eu não vou assinar mas eu vou estar exercendo o papel de um produtor então quer dizer as turmas vão ter que ser reduzidas esse desconto e mesmo o valor cheio vale até eu fechar as turmas ok galera então as inscrições estão abertas eu vi ali algumas perguntas eu vou ter que subir a timeline de perguntas tem mais de 200 perguntas ali então estão oficialmente abertas as inscrições para a primeira turma do REC vocês são tirando os meus alunos particulares vocês são a primeira turma oficial do REC e espero que eu possa contar com vocês para a gente daqui a um tempo estar ouvindo a música de vocês no Spotify valeu galera eu vou agora tentar aqui subir a timeline e ver como está espera aí uau pois é Hildo então sim já era o Pereira peraí galera a minha timeline travou aqui ah ok agora desceu pois é galera eu vou ter que ok não olha só essa pergunta é interessante as aulas as aulas vão ser ao vivo né online mas elas vão ser ao vivo com a turma reduzida vamos tratar de assunto por assunto então imagina no assunto mostrar a sua música como é óbvio não vou estar ouvindo a música na frente de todo mundo eu vou ter que ter escutado a música de todo mundo e eu vou passar diretrizes do que fazer agora a música veio perfeita tá aqui tá incrível vamos pra frente entendeu inclusive é o seguinte isso pode ser com uma música ou pode ser com algo inteiro porque repara uma coisa o processo é o mesmo galera o processo é o mesmo o que você faz com uma música você faz com 10 músicas atenção tá o processo é o mesmo é mais caro gravar 10 músicas do que uma música no estúdio é mais caro quando você paga um produto todo é mais caro agora você com o tempo imagina nós temos um tempo X né de aulas tá se você consegue fazer o full album pô maravilha a gente fecha full album se a gente se concentrar e fazer um single a gente faz um single atenção não valeu geral não esqueci como conjuga isso não vamos diminuir o valor de um single eu na semana passada tive um single que empurrou pra caramba os meus números foi pra 6.800 seguidores no Instagram no no Spotify porque um single empurrou muito a pre-save empurrou muito portanto é possível sim que a gente aqui através de um single né solte ele antes de soltar um álbum inteiro não sei se consegui te responder Lucas você caiu na cilada de colocar um rock em torno de distribuidora que só jogou música no Spotify sem divulgação nenhuma mas deixa eu te falar uma coisa Lucas isso é muito interessante não sei se você entrou agora galera quem faz a divulgação da música de vocês da nossa falando por mim também estamos aí mesmo somos nós a Tratório por exemplo ela precisa são parcerias repara antigamente o artista fazia tudo olha oficialmente a aula acabou agora a gente está batendo um papo tá bem o artista antigamente ele 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 ia lá tocava ele era uma diva hoje não hoje hoje nós temos que fazer tudo e isso é bom sabe por que isso é bom porque nós temos o processo de tudo nós temos o controle de tudo se você quiser colocar cem reais pra tua música subir no Spotify ah e detalhe isso aqui é um conselho sábio robozinho galera robozinho não tá robozinho não quer subir número tem que subir número na honestidade ah por que é uma questão ética não tem nada a ver com questão ética galera aliás olha estão me dizendo que os links já estão disponíveis os links pra compra já estão disponíveis olha só não é uma questão ética se você repara só olha como por isso que é tão importante entender como o Facebook funciona como o Instagram funciona e como o Spotify funciona eu vi isso do CEO do Spotify é a mesma coisa é o mesmo algoritmo se você tem vai lá cem seguidores e você compra um robozinho pra ele transformar você com dez mil seguidores tudo bem aos olhos das pessoas uau você faz faz no boleto também Gervasso faz no boleto você você aliás faz no boleto várias pessoas perguntando o boleto faz no boleto vamos nessa vamos gravar teu disco Gervasso Gervasso não é maneiro olha só é o que acontece você tem cem seguidores reais e faz uma publicação aí tem cinco mil cinco mil seguidores falsos cinco mil e cem você faz uma publicação e só cinquenta daqueles cem que é cinquenta por cento já seria bom só que você já não tem mais os olhos do Facebook cem seguidores você tem cinco mil e cem aí o Facebook fala assim cinco mil e cem seguidores mas só cinquenta comentaram só cinquenta deram um like os comentários os publicações esses caras são horríveis então a gente tem que saber como o jogo funciona porque quando a gente fala aquela coisa ninguém ouve nossa música galera quando ninguém ouve nossa música tem alguma coisa que é errado com a gente então Lucas a gente tem que se ligar nessa coisa como é que você jogou música no Spotify sem divulgação nenhuma e no YouTube só meia música tem como tentar consertar essa caca que eu fiz tem cara tem como você consertar e SRC Lucas você chegou pegou a live inteira ISRC Eduardo Gomes acabei de garantir minha vaga bem-vindo Eduardo Gomes maravilha Eduardo Gomes olha só o que você toca Eduardo Gomes me diz uma coisa Lucas você colocou o ISRC você colocou o ISRC no 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 seu ou pela Tratore é aquela coisa tem questões legais galera que a gente tem que saber fazer o curso vai tratar disso também e são bobagens por isso que eu coloquei uma aula só um pouquinho muito rapidamente você passa a entender tudo aquilo e você passa a ser gestor do ISRC da sua obra entendeu e você aí sim você passa a monetizar aí sim você passa a monetizar é passa a monetizar porque você tem o controle tudo que cair no YouTube no Spotify vai cair na tua conta inclusive galera isso é uma maneira de monetizar também o velho gap do o velho gap do Spotify e do YouTube é muito ruim ou seja você tem que tocar muito pra ganhar pouco mas se ganha tem que tocar olha alguém perguntou sobre boleto tá aqui Gervásio tá aqui tá o link já tá aí na descrição alguém da minha equipe já colocou isso na descrição então já tá eu quero só divulgar uma música que tem gravada como que tem retorno financeiro no caso dela tocar bastante como que se tem retorno financeiro se ela tocar bastante Vicente Teixeira Vicente Teixeira se ela tocar bastante eu não sei qual cidade você vive quando eu for tocar na sua cidade você me paga uma pizza porque se ela tocar bastante você vai ganhar pra isso você tem que ter o ISRC da música tem que ter o seu nome CPF faz o curso você quer só divulgar uma música aprende a divulgar música a atratória era completamente leiga e achava que a distribuidora também divulgava galera deixa eu falar uma coisa a distribuidora é uma a atratória por acaso é muito boa Lucas deixa eu te falar uma coisa a distribuidora é uma hiena sabe o que é uma hiena galera é aquele animal que ele vai comendo as sobras do que o leão come tá o que o leão larga a hiena vai lá a distribuidora faz isso então a distribuidora tem todo o interesse em que sua música é bom porque se ela ganhar 50% aí alguém outro dia me falou assim pô mas 50% e eu falo assim você quer 50% de alguma coisa ou 100% de nada porque tua música na gaveta é nada a tua música na gaveta é nada e por que eu preciso de uma distribuidora você não precisa você pode sozinho no Spotify só que eu vou te dizer uma coisa tem 150 e tantas mil distribuidoras streamings plataformas você vai em uma por uma a distribuidora tem vantagens a Trattori por exemplo ela te faz um pitch ela te faz um pre-save e ela que te fornece o pre-save entendeu então você vai você vai se beneficiar de uma empresa que vai trabalhar pra você sacou valeu Geraldo de novo vai ficar gravada essa aula vai ficar gravada essa aula fefurroz acabei de entrar professor muito feliz maravilha cara existe sim Henrique existe por que Henrique conta pra mim por que você acha isso? Francisco de Aguiar Souza Filho Nazareno pretendo resgatar várias músicas antigas gravando-as com acompanhamento de bateria voz, violão e ritmo de samba boa por que não? Alessandra maneiro tô curioso aproveito a música eu só não lembro se você tocava ou cantava eu sei que você cantava são hinos é assim que fala hinos qual o valor? Vendel tá aqui hoje até meia noite de amanhã 2359 697 visto no boleto bancário ou parcelado Sônia Martins claro você pode tudo eu que te agradeço a ideia é essa exatamente por que você tem medo de editar Daniel? na verdade eu também tinha sabe aquela foto dos botões? não sei se você chegou do começo mas é isso não é fácil não na verdade é muito fácil Daniel se você soubesse o quão fácil é iranilda é valeu canteiro da cultura maravilha Luiz Cazé distribuição nas mídias sociais Spotify etc essa sim é minha dúvida como posso ouvir minhas canções nessas redes você tem que se associar a uma você tem que Luiz Cazé você tem que se associar a uma distribuidora mas eu vou te dizer uma coisa eu recomendo piamente que você se informe sobre isso que eu falei sobre essas legalidades de conhecer a ISRC sabe pra não entrar em roubada valeu Vera legal João Barreto João Barreto valeu José Antônio da Silva obrigado eu que te agradeço valeu João Arcanjo falei com você essa semana maravilha você apareceu que legal galera olha só é muita gente que muita pergunta calcanhou também exatamente olha só os grandes artistas já se tocaram disso sacou os grandes artistas já se tocaram disso beleza beleza galera eu vou agradecer a presença de vocês eu acho que não consigo ver mais nenhuma pergunta tenho medo de errar e ferrar tudo não sei usar algumas ferramentas de edição faz o curso não não tem isso valeu Romilson obrigado te agradeço meu irmão usar o Face e as outras plataformas de divulgação hoje em dia isso é fundamental você conhecer você conhecer isso é fundamental é fundamental é o novo jogo como diz o Jacques Figueiras o novo cenário musical e seu jogo mudou sacou? hoje em dia está tudo na nossa mão repara pré-produção gravação edição mixagem masterização publicar bate o abraço galera eu acho que é isso olha vou deixá-los os links estão todos aí tá bom eu acho que eu acho que eu respondi quase todas as perguntas a do Henrique de Souza eu preciso perceber que eu posso tudo e realizar o meu grande sonho gratidão Sônia expedito galera eu acho que eu respondi todas as perguntas né Rosenildo Machado boa noite boa noite Rosenildo você tem uma música se você precisa gravar se você quiser gravar você grava eu acho que sim galera então é isso olha vou deixá-los mais alguma pergunta eu vou encerrar daqui a pouquinho é não você que vai assinar um projeto né você que vai assinar um projeto que se eu fosse assinar um projeto isso ia ser muito mais caro para você eu eu assim eu estou como vou estar como professor vou estar como orientador vamos dizer assim né isso é claro como é óbvio o orientador islam 32 é pois é Daniel estou tentando aqui Lucas esse curso não sei Vera isso vai ser acertado agora essa semana a princípio na quarta-feira tá toda quarta-feira são 10 aulas olha são 10 aulas divididas em 5 módulos e além das aulas exatamente e além das aulas Romilson não sei se está falando isso para mim mas olha gostei bastante se for para mim muito obrigado além das aulas semanais vai haver um acompanhamento tá obrigado meu irmão valeu Daniel se der errado se der errado se der errado não souber dizer tá vira ranjo Reginaldo eu sou associado a editora sim posso colocar minhas músicas nas redes sociais deixa eu falar uma coisa para vocês galera vocês podem colocar a música nas redes sociais mesmo não estando editada e mesmo não estando registrada porque a regra mudou tá a lei mudou galera então é isso eu vou finalizar a transmissão bastante gostoso de falar obrigado Lucas mas olha a Tratória é maneira viu checa essa informação já que essa reforma se usou direito o artista tem que também divulgar valeu galera eu vou encerrar a equipe vai estar aí para tirar dúvidas lembrando que as inscrições ficam valendo até amanhã 23,59 com esse preço tá então um grande abraço para todo mundo aí exatamente para tu beleza de onde você é beleza estou com latência aqui deixa o comentário aí de onde você é tá bom valeu galera grande abraço para vocês e a gente se vê espero vê-los do curso tá bom grande abraço